Fala pessoal, saudações automotivas, estou eu aqui de novo mostrando o Fusca do Serafim Agora eu vou mostrar o interior como foi o combinado, já mostrei por fora, agora já estou mostrando por dentro rapidinho Para vocês verem como é que está o carro, como é que ele vai ficar Aqui essas portas, esses acabamentos das portas eu já troquei lá quando eu comprei ele Só que com os defeitinhos ali eu vou tentar resolver sem ter que trocar de novo Aqui fica um defeitinho aqui, vamos ver se eu conserto isso aí O piso aqui também, a gente teve que botar uma manta para proteger o fundo Então na hora que colocou o tapete antigo ficou, rasgou, mas eu já tenho o novo que é o cinza Vou acertar bolinha cinza, não, preta Também vou tentar dar uma ajeitada nesses pedais aí, vou botar os originais Aqui também está faltando o aro da buzina, eu vou comprar, vou trocar, ela quebrou E aqui de resto está tudo original, tudo novinho Esse Germany eu devo tirar também, não sei, comenta aí, vê se vocês acham Aqui está o porta-luva, não tem nada dentro, mas eu vou logo voltar a ter coisa dentro Aqui é só detalhe que eu vou limpar e arrumar o carro Aqui os bancos são originais, vocês podem ver aí, os dois bancos são originais Também tem um bom estado, não vou mexer Aqui atrás que está ruim, ele tem um rasgado aqui Desde que eu comprei, já comprei assim, estava com capa Quando eu comprei eu tirei a capa e apareceu isso aí Aqui tem um bagajito aqui, que a gente chama de bagajito Eu devo deixar também, ele não é original do carro Vou dar uma limpada no interior, tirar essas manchas Aqui a lateral da porta também, eu botei uma paralela, mas é igual ao original E é isso aí gente, o carro interior está bem bom Não tem muita coisa para fazer, mas é por fora mesmo Por dentro é detalhe pequeno E vocês vão ver esses detalhes sendo resolvidos também Quem quiser ajudar com peça, é só entrar em contato aí Na descrição tem um e-mail É só oferecer o que vocês tiverem aí Está faltando o aro aqui Está faltando essa parte aqui do banco traseiro E só Beleza galera? Quem quiser também oferecer a limpeza do teto Também estamos à disposição Obrigado aí e continua seguindo a gente aí Valeu galera E aí